O mundo, quando o divino resplandecer por todo o mundo, são as crianças que vão dirigir o dito mundo. Eu ouvi-o dizer isso numa das outras entrevistas e estava sentado na sala e disse de mim para mim. Se eu estivesse ali com eles, teria se calhar dito ao professor o seguinte. No século XIII, talvez isso fosse plausível e possível, como é que as crianças se podem autodirigir, sem educadores e sem pedagogos, numa vida carregada de heroínas e haches e craques? Por isso mesmo, meu querido amigo, é que ainda está muito bem que existam aqueles que se chamam educadores, pedagogos, instrutores, o que quiserem chamar-se. Mas o que nós temos que fazer é simplificar a vida de tal maneira que isso não seja mais necessário. Hoje o grande automóvel seria o automóvel inteiramente automático, ao qual nós comunicássemos o nosso pensamento, nem disqueta em computador nenhum, o nosso pensamento e ele cumpri-se. Só que há automóveis, já muito perto disso, que são caríssimos, custam 40, 50 mil pontos, e depois de comprar, os passadores de droga não hesitam em vender vários quilos de heroína para depois poderem ter um automóvel. Não é uma coisa nisso. Como é que se corta isto? O ponto importante não está com os traficantes de droga. O ponto importante de todo esse problema da droga está com o consumo da droga e com a plantação da droga. Porquê que o peruano planta droga, em lugar de plantar batata ou milho? Porque é a consumidão. Porque ganha muito mais dinheiro. Como é que se... Vendendo a droga do que vendendo outro produto natural. Como é que se anula o consumo? E depois, no consumo, a mesma coisa. Se a vida fosse apaixonante, se as pessoas estivessem namoradas com o viverem, faziam o que nenhum namorado faz. Nenhum namorado se anestesia completamente antes de ver a sua amada. Ninguém se anestesiaria para a vida. É porque a vida, para a maior parte da gente, não presta para nada. É um tormento. E um tormento por circunstâncias que podiam perfeitamente ser modificadas e não são por motivos de evolução geral. Ou por motivos egoístas deste ou daquele. E, portanto, as pessoas, o jeito é drogar-se. Sabe que é das coisas que eu tenho achado... Desculpe interrompê-lo. Não, eu interromprei. Quando for preciso. Mas uma das coisas que eu tenho achado mais pedagógicas, e mais importantes nestes seus programas, é numa sociedade onde se vende constantemente a imagem da juventude, da aquinha estreita, do consumo de coisas bonitas, de gente de 20 anos a andar de moto e a beber refrigerantes. É a primeira vez, talvez, que aparece alguém a avisar as pessoas que estão a chegar à sua terceira idade de que têm de se agarrar à vida e de arranjar outros estímulos, senão a vida vai ser uma enorme e desmedida, maçada até ao seu final. E nós não somos educados hoje em dia para isso. Pois não. Ninguém nos avisa. Toda a gente nos mostra imagens da juventude e de beleza física e de coisas extraordinárias, mas ninguém nos avisa, ninguém nos acende uma luz a dizer, atenção, vais envelhecer, vai-te já preparando para isso, porque é já amanhã. Claro. Como ninguém, quando prepara um soldado, o prepara para a vida civil que ele vai ter depois. O prepara para ser soldado. Não somos todos soldados para produzir coisas no mundo que é preciso que ela cheguei a todos e produzir cada vez mais. E ninguém nos está preparando para a tal vida civil que será a de poder viver sem a ideia de que se é um produtor. Como o soldado, um dia tem que viver sem se lembrar que é da aquilharia ou da cabalaria. Então as escolas, todas elas precisavam, ao mesmo tempo que prepara o homem para essa tarefa da produção, o preparar para quando ele estiver reformado, ser soldado produtor e poder ser o artista que nasceu, o místico que nasceu, o cientista que nasceu. E é por isso que temos a cada passo de olhar a escola como uma parada de corteiro, em que se tem que aprender a marchar e a atirar e, por outro lado, como lugar onde eu posso ter todos os meios de expressão do que eu for para quando chegar a reforma, eu ser inteiramente esse poeta que nasci e não um soldado que me habituaram a ser. Esta tem tanto de pequenina quanto de desconsistente e de bonita. Papoula teria sido de preferência a por homem ter vivido. Por que é que se escreveu isso? Eu digo por que é que se escreveu isso, porque o que eu tenho que dizer quanto à minha poesia é que talvez o único mérito dela seja ser involuntária. Aparece. Aparece e eu registro-a, simplesmente. E porque é uma papoula. E depois, porque eu gosto muito de ser papoula, não é assim? De maneira que ter aquela cor viva a um sol maravilhoso durar relativamente pouco tempo, não é? Mas enquanto dura ser realmente aquilo que é, ao passo que ser homem é uma aventura muito mais complicada. Muitas vezes se murcha, depois se retoma a cor, voltam as coisas de um lado e outro, etc. Então teria sido muito mais simples sempre a poeira do que gente. No entanto, o professor Mão tem umas cores extraordinárias. Não sei se será, por causa de uma das suas características que vem aqui nesta poesia, à qual a administração da tabaqueira não vai achar piada nenhuma. Mas que gente desta tão triste, fumadores e fumadoras, com o seu império perdido e o seu passado esquecido e o futuro inconcebido, mas tem a vida, seus jeitos, com os seus destinos perfeitos, seus planos a cumprir, só não os quis descobrir, para nada os demolir, que ridícula figura. Farão perante os seus netos, se é que têm energia bastante para haver netos, ou se não recusam estes a nascer de tais avós, que sois claro, todos vós e seremos todos nós, se formos o mesmo rumo, como a exceção parece, é esta de mim, que não fumo. Fumar? Não. Está fora de questão. Este tabaco, pode ser vinho, pode ser sonho. Portanto, isto é metafórico. Mas eu vou inteiramente metafórico. Apenas como o fumo é uma metáfora que facilmente se entende, adotei o fumo, podia ter adotado drogas mais complicadas, podia até rimar com fumo por consumo, por exemplo. O consumo é uma droga, as pessoas andam metidas nessa coisa de comprar nos supermercados, modelos enormes, imensos, etc. Exatamente como se fosse coca. O professor tem a noção que há muita gente que o está a fumar às quintas-feiras? Que está? A fumá-lo às quintas-feiras à noite, hoje em dia. Pode ser que sim. O quê? Quando houve estas gravações que nós fazemos, pode ser que sim. E dá-lhe prazer. Pode ser que também seja uma droga. Só que eu não tenho a culpa de ser droga. Ele tem a culpa de me tomar como droga. Bom, não queria deixar de dizer esta, porque vamos, no fundo, corroborar aquilo que já se falou. Pé bem firme, leve dança, que o saber seja de adulto, mas o brincar de criança. Aí estamos perfeitamente de acordo. Acho que um dos nossos maiores erros é deixarmos morrer a criança com que nascemos. Claro, é evidente. Ficamos com saudades da criança que fomos. Quando é extremamente absurda. E provavelmente o verdadeiro gênio é aquilo que foi criança até ao fim. E não queria acabar esta conversa, que para mim só teve o defeito de ser muito pequenina. Ou até lá para as vítimas. Eu não sei se tenha sido demasiadamente longa da minha parte. Não acredito. Isto faz parte de dez quadras que constituem esta poesia, mas eu vou só ler a primeira quadra, porque tem um bocado a ver comigo. Queria que os portugueses tivessem senso de humor e não vissem como gênio todo aquele que é doutor. E depois continua. Os portugueses têm pouco senso de humor. Eu acho que sim. São facilmente vulneráveis àquilo que sucede no mundo. São facilmente pessimistas. E às vezes eles estão tocando o pessimismo como quem toca a guitarra. Para sempre. Não é? Vão dizendo, se amanhã estivermos vivos, se lá chegarmos, ou se lá possamos chegar, etc. Como se estivessem dando à vida que é monótona para eles, um tempero excitante de poderem não estar vivos daí a uns minutos. Como é que a gente faz para eles aprenderem a rir melhor? Não, não é possível. A mim convine. Não fazemos nada. Quer dizer, temos é que amar cada vez mais a vida e a ter cada vez mais amplas. Fazemos tudo na nossa pequena área ou na nossa área maior para que ela assim seja, para ver se as pessoas se despem desse pessimismo. se andando vivos na vida, ao passo que a maior parte da gente faz de morto para que a vida não agrede a ele, andando vivos na vida, chegamos a ter um entusiasmo comunicativo a nós próprios sempre e comunicativo, contagioso, para todos aqueles que connosco lidarem. Professor, muito obrigado. Vou continuá-lo a fumar todas as quintas-feiras. Muito obrigado. Está bem. Uma 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 um 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 um